Fala galera ligado no canal, para quem não me conhece, já é embaçado, estamos aqui a fazer uma excursão na Barra do Dado. Seja bem-vindo a nossa excursão. Fala galera, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não.